Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Seus, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E mano, olha quem voltou, menino, não voltou aí depois de um mês sem gravar vídeo pra vocês Um mês, não, sem gravar vídeo não, um mês sem gravar vlog pra vocês Então, rapaziada, estou de volta aí, beleza? Depois de um mês sem gravar vídeo, mano, exatamente um mês sem gravar vlog, mano Caraca, um mês, já passou um mês, dois meses, não lembro aí quanto tempo que passou que eu fiquei sem gravar vídeo pra vocês Mas estou de volta, e ó, logo de cara eu já vou pedir pra você se inscrever no canal se você não for inscrito Se inscreve, mano, que é muito importante, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, mano Sempre tenta trazer vídeo pra vocês, então se inscreve no canal, deixa o like, certo? E mano, olha só quem voltou, mano, o meninão voltou aí depois de muito tempo, depois de uns dois meses aí eu voltei, beleza? É, eu vou deixar também, ó, vou deixar também, beleza? É, eu vou deixar bem claro aqui que eu estou bem, beleza? Isso que eu ia falar, eu estou muito bem Não aconteceu nada comigo, beleza? Antes que vocês pensam, pô, mamita, ficou aí duas semanas, dois meses sem gravar vlog e tal Não aconteceu nada comigo, só que eu acho que eu tô meio moreno, né, mano? Aí, na cara, parece que eu tô meio moreno, né, mano? Eu não sei Mas, enfim, então eu tô de volta aí pra vocês Depois de tanto tempo eu voltei aí, né, mano? Tem que voltar E hoje, galera, vim desejar pra vocês, né, mano? Que, no caso, hoje é hoje, não, amanhã é véspera, dia novo, né? E hoje eu tiro um tempinho Eu falei, mano, hoje eu vou gravar um vídeo Caminho passando Então hoje eu tirei o tempo, rapaziada, pra gravar um vídeo, beleza? É, de... Como posso falar? De, né, desejar pra vocês um feliz ano novo, certo? Eu sei que, galera, esse ano foi um ano muito difícil pra todo mundo, certo? Tipo, não foi só pra mim, mas eu creio que pra todo mundo foi, né? Na verdade, é, obviamente todo mundo foi, vocês sabem o que tá acontecendo no mundo, né? Eu acho que todo mundo sabe E, galera, foi um ano muito difícil, né, rapaziada? A gente teve, né, esse negócio que, assim, veio do nada, beleza? Literalmente, veio lá do outro país, aí chegou aqui e virou uma zona, certo? É, mano, tipo, graças a Deus, é... Eu não peguei ainda, graças a Deus, eu não peguei, certo? Ainda, tomara, Deus, que eu não pegue Tá tudo bem comigo, graças a Deus, certo? Então, rapaziada, eu espero que ano que vem seja um ano, assim, mano, muito... Como eu posso falar? Um ano muito abençoado Que, tipo, que acabe tudo isso, né, rapaziada? Porque a gente tá vivendo isso, né? Uma coisa, assim, difícil, né, mano? Tipo, difícil mesmo, né, galera? É, é... Eu acho que eu quero desejar pra vocês um feliz ano novo, certo? Que, mano, eu quero desejar os meus sonhos, certo? Eu também quero desejar os meus sonhos, né? Então, quem sabe ano que vem aconteçam muitas coisas boas Espero que sim Então, rapaziada, eu quero desejar pra vocês que Deus abençoe cada um de vocês, né, galera? E, mano, tipo, literalmente, cada um de vocês, certo? É, que, né, ano que vem seja um ano, pô, mano, muito legal Que venha coisas boas pra nós, né? Que venha tal, né, da vacina, que vocês sabem, né? É, então em breve vai tá saindo aí, né, mano? Eu queria que saia pra gente, né, ficar aí, se livrar disso aí Pra gente ficar tudo mundo bem, né? E é isso aí, galera Eu sei que esse ano, rapaziada, eu não gravei muito vídeo pra vocês, certo? Eu tô sem tidiso, tá, galera? Eu já, tipo, mano, eu já... Né, hoje mesmo, esse dia eu andei muito pensando Eu falo, mano, esse ano eu não gravei nada e tal e tal Obviamente esse ano eu não gravei muita coisa Sim, era pra eu ter gravado muito vídeo pra vocês, certo? Eu confesso, era pra eu ter gravado bastante vídeo Sim, eu sei, bastante vídeo mesmo Só que, né, rapaziada, eu tô com um problema no meu celular, enfim Eu acho que muita gente já pensa assim Pô, mano, ele deve tá inventando mentira e tal Mas não, galera, eu não tô inventando mentira É, literalmente, meu celular tá um pouco ruim É, eu quero muito trocando que vem Pra trazer melhor conteúdo pra... Pra trazer melhor conteúdo, não Pra trazer mais qualidade, né, mano Pra editar o vídeo... Pra editar vídeo mais... Mais rápido Porque, mano, quando eu editar vídeo, galera, mano Às vezes eu perco vídeo Já aconteceu de, pô, mano Eu perdi dois vídeos, tá ligado? Eu perdi um vídeo quando eu gravo Então, assim, é uma parada Meio chata, tá ligado? Então eu peço pra vocês, galera Deixa o like aí pra fortalecer pelo menos, certo? Já que o editor não tá... Já que a edição não tá... Já que o editor de vídeo não tá colaborando Então, galera, deixa o like pra fortalecer aí, beleza? E é isso aí, galera Então, como eu tava falando, esse ano não deu muito pra mim gravar vídeo, né? Óbvio, não deu muito pra mim gravar vídeo, certo? Era pra eu ter gravado bastante vídeo Nossa, bastante mesmo, certo? E ano que vem eu tenho algumas coisas em mente Alguns vídeos pra gravar pra vocês ano que vem Exatamente Eu quero tentar, beleza? Ano que vem eu quero tentar Tentar gravar vídeos legais pra vocês, certo? Eu vou dar um mini spoiler Antiga geração, meu parceiro Então, ó Antiga geração Então, você já deve imaginar o que que é aí, beleza? Você já deve imaginar, né, mano? Então, ano que vem eu quero que, velho Que tipo, que... Ano que vem eu quero trazer muito conteúdo pra vocês Conteúdos legais Até conteúdo de Free Fire Eu penso em trazer É que agora não dá, galera Como um celular assim É difícil de trazer conteúdo, beleza? Então, galera Juro, é difícil, tá? Então, ano que vem eu quero tentar, beleza? Eu não estou afirmando, rapaziada Que eu vou... Que eu vou gravar, beleza? Eu vou tentar, galera É diferente Então, entendam aí Eu vou tentar, beleza? É isso Então, eu vou tentar, certo? Eu vou tentar, galera Não prometo nada Então, é basicamente isso Eu vim fazer esse vídeo, né, mano? Agradeço E também Muito obrigado aí, galera Pelos 4 mil inscritos, certo? Mano, é... Literalmente Inclusive, eu vou gravar um vídeo De agradecimento dos 4 mil inscritos, certo? E vou tentar postar Esses dois vídeos hoje, né? Aí no canal, né, mano? Ah, né, velho? Porque, mano Pelo menos é final de ano Então, vamos gravar dois vídeos Pelo menos dois vídeos já tá bom, né? Tipo, né? Aí é final do ano Então, galera Que, então, como eu tô falando aqui, mano 2021, seja o ano, galera Repleto de bênçãos, beleza? Repleto mesmo de bênçãos, cara Seja o ano assim, galera Que a gente consiga, mano Tipo, que venha coisas boas, né? Pro ano aqui Então, é basicamente isso, beleza? Mas a gente vai sair dessa... A gente vai dar a volta por cima E vai, mano E vai Acabar com tudo isso, beleza? Assim Então, é isso aí Só vim agradecer O vídeo de agradecimento pra vocês Não poderia deixar passar em branco isso, né? Rapaziada Não Podia deixar Ah, mano Ah, eu vou deixar passar em branco Não vou dar Não vou dar feliz ano novo pra galera Então, mano Vim deixar um feliz ano novo pra vocês, certo? Então, o menino voltou Depois de dois meses aí Certo? Galera Não fiquem preocupados, né? Eu acho que ninguém fica preocupado, na verdade Quando eu fico sumido aí por dois meses Beleza? Um mês, assim Às vezes eu fico aí Sem gravar um mês de vlog Dois meses, três meses Eu acho que, mano, faz uns dois, três meses Que eu não gravo aí Um mês, não sei Que eu não gravo o vlog Peço desculpa pra vocês Certo? Mas eu estou bem, tá? Rapaziada Aqui, ó Beleza? Eu estou bem Antes que vocês pensam Eu estou gravando esse vídeo Dia 30 Beleza? Eu acho que se me engano Dia 30 É dia 30 E amanhã, no caso Amanhã vai ser a véspera E sexta é o ano novo, beleza? Então, quero dizer Para vocês, feliz ano novo, né? Mano, como eu falei Então, é isso aí, galera Finalizando o vídeo Se você gostou, deixa o like Lembrando Ah, uma coisa que eu tinha me esquecido Me segue lá no meu Instagram Certo? Me segue lá O link vai estar na descrição Certo? A gente está batendo Quase 300 seguidores Mano, me segue lá A gente está aí com 200 seguidores Então, ó Mano, segue lá Beleza? O link tem na descrição Não posto fotos Já vou descendo bem claro Não posto fotos Mas direto Eu estou online lá Beleza? Eu estou online lá no Instagram Então, me chama Pode chamar para trocar aquela ideia Para quem quiser Ajuda sobre vídeo Porque, às vezes, a galera me pergunta Já aconteceu de a gente falar assim Pô, como eu edito um vídeo e tal? Então, se você quiser Naquela dúvida minha Eu me chamo lá Eu te chamo lá Me chama lá O link vai estar na descrição Me chama lá no Instagram Victor Gabriel YT 3K Ou 4K Mano, nem eu lembro no meu Instagram Não sei se como que eu estou Mano, como que Sabe como que Eu estou ficando louco já, mano Então, me segue lá no Instagram No link da descrição Se inscreve no canal Aqui, mano A gente está com 4 mil inscritos Mano, a gente não conseguiu pegar 5 mil inscritos Esse ano Mas, mano Se Deus quiser Ano que vem a gente pega 10 mil, mano Imagina a gente pegar 10 mil inscritos Mano, do céu Vai ser uma coisa muito legal, galera Então, ó Se inscreve aí, mano Vai Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E Fui 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 Tchau, tchau.